Fivete, em tão pouco tempo, já deu para ver algumas características suas nesse náutico de hoje? Já deu, principalmente a questão da compactação defensiva. Infelizmente, cedemos dois gols ao adversário. Um lance de cruzamento que, infelizmente, o Gabriel conseguiu afastar bem, mas sobrou na cabeça do Madson. O jogador do adversário. E tomamos um gol de bola parada. Na minha avaliação, após a gente fazer o gol, infelizmente, a gente recua demais. É algo que nós vamos trabalhar durante a semana, porque nós queremos controlar o jogo por meio da posse de bola e ser extremamente agressivos quando estamos sem a bola, defendendo. Mas é algo que nós vamos conseguir ajustar para a semana, para que a gente possa ter uma capacidade maior de segurar o resultado positivo. Como é que esse empate foi recebido pelo náutico, pelo grupo? Porque é bom por ter pontuado fora de casa, é importante por causa disso, ou ruim porque o náutico ficou à frente do placar por duas vezes? Nós sabíamos que iríamos enfrentar uma grande equipe. Não é à toa que o Brusque está na liderança do campeonato, vem de uma sequência, de uma base sólida de trabalho. Conseguimos ser competitivos ao longo da partida. Não faltou entrega, não faltou vontade, fomos agressivos. Infelizmente, cedemos dois gols ao adversário. Mas tem que valorizar o ponto conquistado aqui em Brusque. A gente sabe a dificuldade que se tem de jogar aqui nos domínios deles, principalmente, levamos a decisão da classificação para casa. Temos plena confiança no grupo de jogadores e acreditamos que vamos fazer uma excelente partida no próximo sábado. Fibete, pode até parecer uma pergunta com o Vardes, já de cara. Você acabou de enfrentar o Brusque, mas o que você já tem do São Bernardo? Eu acho que, claro, você já vinha analisando, porque era um adversário seu, nessa última rodada, para esse jogo, que passa a ser uma decisão ainda maior para o Náutico, que aí sim vale muito essa classificação e vai ser dentro dos aflitos. O São Bernardo é uma equipe que eu conheço bem, acompanhei eles no Paulista, fizeram um grande campanho, teve uma remodelação do grupo de jogadores, acompanhei os jogos deles na Série C, é uma equipe competitiva, mas acredito que nós vamos trabalhar bem durante a semana para poder sermos competitivos contra o São Bernardo, conquistarmos a vitória e, consequentemente, a classificação. Decidi em casa, qual o tamanho desse peso de responsabilidade, tanto para você, mas principalmente para essa equipe? Na verdade, o Náutico sempre foi muito forte dentro dos seus domínios, a pressão está mais no adversário do que para nós, a gente sabe da responsabilidade que temos, mas sabemos da força do nosso torcedor, da força dos aflitos, e vamos usar isso a nosso favor para que a gente possa ser uma equipe predominante no jogo, principalmente com bola, propositiva, agressiva nos duelos, principalmente, para que a gente possa ganhar o jogo e, consequentemente, classificar a equipe. Sai satisfeito hoje daqui? Satisfeito pelo ponto conquistado, sei que nós precisamos fazer alguns ajustes na equipe, agora, satisfeito, nós nunca estamos, porque sempre procuramos melhorar. Então, esse é o nosso espírito, mesmo se tivéssemos ganhado o jogo aqui, a gente sabe que teríamos ponto para ajustar, temos essa humildade para fazer a equipe sempre ter uma evolução contínua. Obrigada, professor.